Boa tarde a todos. Uma imensa alegria apresentar uma das minhas... Uma nova colega minha, a Luna Lomona, que vai nos contar um pouco sobre como combinar mapas quadráticos com o grupo modular. A Luna está na casa desde janeiro de 2020 e é com a palestra dela que a gente vai encerrar esse primeiro ciclo de apresentações, de seminários de apresentação. Fiquem sabendo que no segundo semestre a gente já tem três palestras programadas. Eles não sabem ainda, mas vamos ouvir o João Pereira, vamos ouvir também o Getro Van Ekenen e vamos ouvir o Felipe Guimarães. Bom, espero que vocês aproveitem a palestra da Luna. Por favor, Luna. Obrigada, Jorge. É um prazer estar aqui. Eu também espero que aproveitem a palestra. Espero que seja compreensível. Espero que gostem. Eu vou contar de um trabalho que estou fazendo faz bastante tempo, uns 10 anos, de fato. junto com o Sean Bullitt. E ele, de fato, está trabalhando nisso faz 30 anos. Bem mais que eu. E nesse trabalho a gente tenta combinar dois mundos diferentes. o mundo da iteração de mapas racionais, holomorfos, na esfera de Riemann, e o mundo dos grupos kleinianos, em particular do grupo modular. Então, estamos tentando combinar dois mundos diferentes num objeto novo, cruzando ele. Então, eu vou contar antes um pouquinho de mapas racionais, e depois de grupos, e depois de como combinar esses dois mundinhos. tá bom? Então, se a gente tem um mapa holomorfo na esfera de Riemann, acontece que é um mapa racional, a esfera de Riemann é plano complexo, compactificado com o infinito, vira uma esfera. E a gente começa a iterar um mapa racional, P sobre Q, sobre a nossa esfera, e quer saber o que acontece. Então, pegamos um pontinho da esfera, Zeta, e vamos fazer a sequência de iteradas de Zeta abaixo da nossa função. Então, Zeta, R de Zeta, R de R de Zeta, R de R de R de Zeta, R de R de R de R de Zeta, e assim, para frente. E a gente quer saber o que acontece. Se se converte para algum lugar, ou não, em particular, a gente quer saber se a gente pega um pontinho pertinho do meu Zeta, digamos Zeta mais Epsilon, será que os dois pontinhos ficam amigos, fazem a mesma coisa? Se Zeta, se a órbita de Zeta faz uma coisa, a órbita de Zeta mais Epsilon faz a mesma coisa. e acontece que a iteração de um mapa racional na esfera de Riemann dá uma partição da nossa esfera em dois conjuntos. Um dos pontos que se gosta, que fazem todos a mesma coisa, e se chama conjunto de Fatu, A definição formal é o conjunto do Zeta onde a família de Teradas é equicontínuos. Equivalentemente é normal. Todos os pontinhos fazem a mesma coisa. E o complementário, que se chama conjunto de Juliá, que é o conjunto dos pontos que se odeiam. Se alguém faz uma coisa, o pontinho pertinho faz a coisa oposta. e é o complementário do conjunto de Fatu. Acontece que se nossa função racional tem grau pelo menos 2, o conjunto de Juliá é sempre diferente do vazio, então a gente considera funções de grau pelo menos 2. Que aí é mais interessante ver o que está acontecendo. Porque se todo mundo faz a mesma coisa é um pouco chato. fácil demais. E vamos ver um exemplo. O exemplo provavelmente mais fácil é polinômios. E polinômio de grau 2 mais fácil provavelmente é Q0 de Z Z ao quadrado. Se a gente pegar esse aqui como plano complexo, bom, a gente vê que é 0 ao quadrado é 0 fica aí toda a vida fixo. Se a gente pegar o meio vai para 1 quarto que vai 1 sobre 16 que vai sempre mais pertinho de 0 e se a gente e se a gente pegar de fato qualquer ponto dentro do círculo unitário e supomos que esse é o círculo unitário se a gente pegar o quadrado tem módulo mais pequenininho. Um pontinho aqui vai um pouquinho mais para cá um pouquinho mais para cá um pouquinho mais para cá todo este mundo vai todo juntinho para zero. Então o disco unitário está no conjunto de faturas. Se a gente olhar fora do disco unitário fechado a gente pegar o número complexo e pegar o quadrado o módulo ao quadrado é maior então está mais longe do disco ao quadrado vira maior o módulo está mais longe do disco e segue 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 o ponto vai embora. De fato convergem todos para infinito todos juntinhos. Então o complementário do disco unitário fechado também faz parte do conjunto de faturas. O conjunto de Julia é o círculo unitário. se a gente pegar um entorno de qualquer ponto do círculo unitário pegamos um entorno de 1 a gente vê que ninguém nessa vizinhança se gosta. 1 está fixo 1 ao quadrado é 1. Se a gente pegar 1 menos epsilon ele vai embora para zero. Se a gente pegar 1 mais epsilon ele vai embora para infinito. Se a gente pegar um ponto no círculo com o argumento racional chega a um certo ponto que ele volta vira periódico. Se a gente pega um ponto no círculo com o argumento irracional esse ponto dá volta 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 no círculo e nunca mais volta no mesmo lugar. Então ninguém se gosta nessa vizinhança todo mundo se odeia. E o círculo unitário é o conjunto de Julián. Tá bom então a gente itera nosso mapa racional e acha uma partição da esfera em dois conjuntos. Conjunto de normalidade que é o conjunto de Fatou e o conjunto caótico que é o complementário. Agora a gente deixa este mundo de iteração de mapas racionais na esfera e entra no mundo dos grupos clenianos. Vamos considerar que é o 2C que é o grupo de matriz 2x2 com entrada complexa determinante 1 e baixo essa relação de equivalência os elementos de Piesel 2C são transformações de Moebius. Esse é um grupo se a gente compõe duas transformações de Moebius obtém uma transformação de Moebius. E um grupo cleniano é um subgrupo discreto de Piesel 2C. O que a gente está falando? Pegar um monte de transformações de Moebius compõe-las de todas as formas possíveis elas com as inversas e vê o que acontece na esfera. Bom, acontece que esta ação também dá uma partição da esfera em dois conjuntos invariantes e distintos. O conjunto dos pontos onde os elementos do grupo formam uma família normal o conjunto de normalidade e o complementário caótico. Então, esses dois mundos de iteração de mapas racionais na esfera e ação de grupos clenianos na esfera não são tão diferentes assim. Pois se a gente considera ação de mapas racionais e ação de grupos clenianos e os dois iterando dão uma partição da esfera em dois conjuntos. O conjunto de normalidade e o complementário. No caso de mapas racionais, o conjunto de normalidade se chama conjunto de fatu e no caso dos grupos clenianos se chama conjunto ordinário. Ordinary clenianos se chama conjunto limite. E estas similaridades, similitudines, coisas parecidas foram percebidas já por fatu mais ou menos um ciclo atrás. Quando ele começou a falar essas duas teorias não são tão diferentes assim. Deberia existir uma teoria que para unificar estes dois mundos. E depois, 60 anos depois, Sullivan começou a escrever um dicionário entre estes dois mundos colocando os vários paralelismos, estes dois são as primeiras entradas, e começando também a tomar ideias de um mundo e trazê-la para o outro. Em particular, Sullivan demonstrou um wandering domain theorem que diz que se você tem um mapa racional em uma esfera e pega as componentes de fatu, chega o momento que voltam, não vão embora, tomando ideias do teorema de finitude de álcool. E tem um monte de paralelismos nestes dois mundos, coisas que acontecem em um, que acontecem também no outro, não iguais, mas parecidas, e pá, pá, pá. Então, a gente se pergunta, ó, dá para combinar estes dois mundos? Dá para unificar as duas coisas? Bom, acontece que o mapa não é um grupo e um grupo não é um mapa. Então, se a gente quiser unificar as duas coisas, pelo menos precisa achar um objeto que possa ser os dois, certo? E aí, vamos sair do mundo de mapa ao mundo de grupos e entramos no mundo das correspondências holomorfas. O que é uma correspondência holomorfa? Uma correspondência holomorfa é um mapa multivalorado da esfera-esfera, que é definido pelos zeros de um polinômio. Então, do que eu estou falando? A gente pega um polinômio I, Z, W, pega os zeros com variáveis complexas, os dois, e isso me dá uma superfície algébrica. depois a gente considera a projeção na esfera de Riemann onde mora zero, Z, a projeção na esfera de Riemann onde mora W, e a correspondência é o objeto que associa o Z aos W. Então, digamos que meu polinômio tem grau 2 em Z e em W, simplesmente para fixar as ideias. Então, para todo Z aqui, tem dois W aqui em cima que mata meu polinômio. essas são as imagens. E para estar todo W aqui, tem dois Z aqui em cima que mata o polinômio. São a pré-imagem. E você começa a iterar esta coisa. A terceira iterada chora porque é uma zona. Opa, o que aconteceu? Desculpem, tecnologia. Então, por que eu estou contando isso de aqui? Porque acontece que a gente pode escrever mapas racionais e grupos clenianos como correspondência holomórfas. Se a gente tem um mapa de grau N, a gente pode escrever isso como uma correspondência N a U pegando o polinômio PZW sendo WQ de Z menos P de Z. E se a gente tiver um grupo cleniano com geradores esses de aqui, a gente, digamos, grupo cleniano com N geradores, a gente pode escrever isso como correspondência pegando o polinômio que mata os N geradores. Ou seja, se esse grupo tivesse 45 geradores, isso de aqui se escreve como correspondência 45 a 45 tomando o produto de Z que vai de 1 a 45 de W menos que multiplica isso de aqui menos isso de aqui não me façam pronunciar por favor, leia, obrigada, matando todos meus mapas de Moebius que me compõem o meu grupo. Então, uma correspondência pode ser um grupo cleniano e pode ser um mapa. Será que pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? E essa é a pergunta que a gente tenta resolver. E de forma mais precisa se diz podemos cruzar um grupo cleniano e um mapa numa correspondência e a gente fala de cruzamentos. E de forma pouco grossa um cruzamento entre objeto A e objeto B é um objeto C que atua como A num subconjunto invariante do domínio e como B no complementário. E a pergunta de antes é podemos cruzar um mapa racional e um grupo cleniano numa correspondência? E por que a gente queria fazer e quer fazer isso de aqui? porque se dá para fazer isso seria um exemplo concreto de como estes dois mundos não só têm paralelismo mas chegam juntos mesmo. Tem algo que pode ser os dois ao mesmo tempo. Se toca concretamente a gente não vai cruzar todos os mapas racionais com todos os grupos clenianos seria demais vamos nos limitar em coisas mais fáceis pegamos o grupo cleniano mais bom mais fácil pelo menos mais conhecido provavelmente opa desculpem é o grupo modular o grupo modular é piezel 2z e as entradas o grupo de matrizes com entradas inteiras tem dois geradores a gente pode pegar estes dois tal 1 que é z mais 1 e tal 2 que é z sobre 1 sobre z tendo dois geradores a gente pode escrever como correspondência 2 2 aqui de lado tem a tasselação do grupo modular de fato pegada de Wikipedia e de fato aqui está utilizando como geradores z mais 1 e z que vai menos 1 sobre z a gente manda este essas linhas mas por que acaba estou fazendo algo errado claramente desculpem a imagem desta linha por z mais 1 é esta linha esta linha esta linha e por z vai menos 1 sobre z esta linha vai esta linha e depois vai outra linha e o conjunto limite é a reta escrito como correspondência me dá uma correspondência 2 2 então se a gente quer cruzar este grupo modular com um mapa racional numa correspondência a gente precisa de um mapa de grau 2 para que as coisas para que as continhas fechem fundamentalmente então consideramos mapas racionais de grau 2 e a família mais famosa é a família quadrática e a mais fácil provavelmente polinômios quadráticos então polinômios quadráticos é a família dada por q c de z z z ao quadrado mais c infinito é fixo e super atratou para todo mundo e se você está perto de infinito e começa a iterar por z ao quadrado mais c fica mais perto mais perto mais perto mais perto mais perto de infinito então a gente pode considerar aquilo que se chama de conjunto de julia cheio que é o complementário da bacia de atração de infinito isso é o conjunto dos pontos com órbitas limitadas que nunca vão para infinito que ficam aí e aqui eu em preto desenhei bom, não eu tem um programa que se chama Mando que fez isso para mim o conjunto de julia cheio por eu prometo que estou tocando esse de aqui e esse de aqui não sei o que está acontecendo mas enfim dai, por favor grazie esse de aqui é o conjunto de julia cheio de z ao quadrado a gente já viu vimos aqui que se a gente está fora do círculo unitário fechado todos os pontos vão embora para infinito o círculo unitário fechado é o conjunto de pontos com órbitas limitadas aqui consideramos esse de aqui é o conjunto de julia cheio por z ao quadrado mais um quarto e esse de aqui por z ao quadrado mais um quarto mais epsilon a primeira coisa que se vê é que estes dois são conexos e esse de aqui é desconexo de fato é completamente desconexo é um cantor então dá para considerar um conjunto de pontos um conjunto de parâmetros c tal que meu conjunto de julia cheio seja conexo e a gente chama de lugar de conexidade faz sentido e o lugar de conexidade da família quadrática é o mando bruto este é o cara de aqui este é um conjunto de parâmetros para todo pontinho aqui tem o conjunto de julia cheio aqui aqui tem zero que mora aqui este parâmetro que é um quarto mora aqui esse de aqui mora fora ajusta um pouquinho fora tá bom? então no começo dos anos 90 Sean Bullitt junto com Chris Penrose começaram a pensar tá dá para achar uma correspondência dos dois que atue como grupo modular no aberto e como um mapa quadrático digamos um polinômio no complementário bom como um polinômio por um lado e o inverso de um polinômio para o outro a gente precisa tomar cuidado porque precisamos que todo ponto tenha dois imagens e duas pré-imagens então construíram uma família de correspondências para que esta família atue como grupo modular no aberto e como mapas quadráticos no complemento e deu esta família aqui definida por esta relação que eu sei que não é um polinômio mas prometo se pode escrever como um polinômio é que Sean escreve assim e é dez anos que colaboramos juntos então acabei escrevendo eu também assim mas enfim eles definiram aquilo que é um cruzamento entre o mapa quadrático polinomial e o grupo modular como uma correspondência holomorfa 2-2 tal que existe um aberto onde está definido um mapa conforme entre esse aberto e o semiplano superior que me conjuga a ação dos meus dois ramos da minha correspondência aos geradores do grupo modular o que que estou falando com palavra muito chique que aqui aquilo que parece a tasselação do grupo modular é a tasselação do grupo modular aqui a gente tem a dinâmica do grupo modular se isso fosse um making e o que que a gente tem no complementário bom o complementário vai ser um fechado que é que é feito por dois pedacinhos que se tocam em um pontinho em um pedacinho a gente tem a dinâmica de um polinômio quadrático então tem um mapa que vai de aqui a aqui conjugando a dinâmica e no outro pedacinho temos a dinâmica do inverso do meu mapa quadrático isso é para que o tudo venha dois dois todo mundo precisa de duas imagens e duas premagens então aqui só dois dois porque tem um grupo modular joia aqui todo mundo tem duas premagens e uma imagem aqui dentro aqui todo mundo tem duas imagens e uma premagem aqui dentro então tem outra rama que me manda esse de aqui nesse de aqui como meu morfismo e eles demonstraram que se estas coisas existem moram todas aqui dentro de fato demonstraram mais demonstraram que se A é real e está entre 4 e 7 e esse de aqui é A igual a 5 aqui fora de fato a gente tem o grupo modular aqui fora temos o grupo modular e este pedaço de aqui é invariante para trás e esse pedaço de aqui é invariante para frente isso foi aquilo que demonstraram também demonstraram que se A é igual a 4 aqui a gente tem a dinâmica de um polinômio conseguiram só A igual a 4 mas enfim eu não vou explicar a vocês como construíram esta família eu tentei explicar ontem no seminário de dinâmica e já foi durou bastante para quem estava aí é bastante técnico vem de como está feito o grupo modular fundamentalmente mas eu vou dizer que por construção toda esta correspondência tem um disco que é invariante para frente e o complementário é invariante para trás o que que estou dizendo nesse nesse caso o disco é o semiplano essa de aqui esquerda ou direita bom depende como eu bom esse é o semiplano de aqui a imagem ambas as ramas da minha correspondência me mandam este semiplano nele mesmo de fato esta a reta imaginária tem como imagem esta reta de aqui e esta que não é uma reta mas tudo bem e esta curva de aqui e a imagem vai ser isto e isto e isto e isto então todo mundo aqui vai ter duas imagens aqui dentro e o complementário é invariante para trás o que que quero dizer quero dizer que as premagens desta reta são esta curva e esta curva e aqui dentro minha correspondência atua de fato como um mapa de grau 2 mandando isto de aqui a todo isto de aqui e depois tem outra rama que me manda isto de aqui nisto de aqui então a gente pode definir conjuntos limites o conjunto limite para frente que é a interseção das iteradas deste semiplano e o conjunto limite para trás que é a interseção das premagens deste semiplano a união dos dois é o conjunto limite e por construção minha dinâmica aqui está entrando e aqui está saindo então este ponto de interseção é um ponto fixo parabólico para todo mundo tem uma direção um ponto fixo parabólico é um ponto fixo que tem uma direção atratora e uma direção repulsora pelo menos pode ter 45 direções atratoras e 45 direções repulsoras mas nesse caso consideramos uma só e aqui a gente tem uma direção atratora pois a minha dinâmica está entrando a imagem deste de aqui é este de aqui que é este de aqui e pá 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 estou indo para cá e aqui eu estou saindo a imagem deste conjunto de aqui é todo semiplano estou indo embora jóia então agora que a gente definiu o que é o conjunto limite que é interseção de imagem aqui e de pre-imagem aqui a gente pode ver fazer desenhenos mudando o parametro na família como no caso da família quadratica e mudando o parâmetro a gente pode ver este conjunto limite aqui e fora o grupo modular este conjunto limite e afora o grupo modular este conjunto limite e afora aqui parece o grupo modular ainda não sabiam faz quando escreveram no paper pois isto de aqui não é real e aqui tem outros exemplos aqui os conjuntos limites são todos conexos é todo um pedaço só menos isto de aqui não sei se dá para ver que aqui está desconexo tem um pedacinho aqui um pedacinho aqui tem vários pedacinhos então exatamente como para polinômio dá para definir aquilo que é o lugar de conexidade que é o conjunto de A tal que meu conjunto limite é conexo e o chamamos de mandebrot modular por que? porque se parece um pouco a mandebrot a este cara de aqui e modular porque é modular grupo e olhando as figuras se a gente olhar esse lugar de conexidade e o mandebrot se parece só que o mandebrot aqui tem um ângulo para fora e o mandebrot tem uma cúspide por dentro mas se parece mais ou menos né? e se a gente olhar este de aqui se parece mais esse é o parâmetro que mora aqui dentro e este de aqui é o parâmetro que mora aqui dentro no mesmo lugar e aqui parece ter duas cópias deste de aqui cópia aqui cópia aqui com a tasselação do grupo modular afora e este de aqui que é o conjunto limite por A que mora aqui a ver se consigo bom o centro da bolinha maior que não é esta de aqui é aquela mais pra cima para todo A nesse cara de aqui desculpa para todo A nesse conjunto de mandebroto modular desculpa me comiu para todo A com patatas mas era para todas desculpa este de aqui é o centro deste de aqui e aqui parece ter duas cópias deste de aqui então aquilo que conjeturaram é que para todo A nesse conjunto esta correspondência é de fato um cruzamento entre o grupo modular para fora e um polinômio quadrático por dentro polinômio quadrático aqui e sua inversa para aqui e que já que estamos meu lugar de conexidade é o meu morfo ao meu conjunto de mandebroto olhando as figuras faz sentido conjeturar isto de aqui sim bom ponto a interseção é a reta aqui a ver se consigo isto de aqui é isto de aqui é sete e isto de aqui é quatro aí então aquilo que eles demonstraram é que entre na reta real afora você tem o grupo modular e adentro e adentro você tem que aqui aqui dentro tem um mapa de grau 2 e aqui dentro você tem a primagem de um mapa do mesmo mapa de grau 2 isto é aquilo que demonstraram e por A igual a 4 a conjetura funciona é aquilo que eles tinham no 94 isso depois o que aconteceu aconteceu que Sean trabalhou nesta de aqui por uns 20 anos e trabalhou com Harvey trabalhou com Enziski trabalhou com outras pessoas e demonstraram que de fato estes objetos estranhos são cruzamentos entre o grupo modular e polinômios quadráticos por um monte de polinômios quadráticos isso acontece por um monte de polinômios só que eles não conseguiram levar para casa todos os polinômios por quê? porque todos estes resultados foram demonstrados da mesma forma perturbativa a gente falou antes que se temos um polinômio de grau 2 digamos aqui a gente tem infinito que é super atrator e meu conjunto de Julia Sheio que deveria ser aquilo que a gente vê aí é o conjunto de pontos com órbitas limitadas então digamos sei lá então fora do meu conjunto de Julia Sheio todos os pontinhos vão para infinito em particular se eu pego uma vizinhança do meu conjunto de Julia Sheio e olho a premagem a premagem está contida por quê? porque perto do conjunto de Julia Sheio meu polinômio está fazendo pá todo mundo está indo embora para infinito aqui não é aquilo que acontece por quê? porque tem o ponto parabólico que nos complica a vida aqui essas duas linhas essas duas curvas são enviadas nesta curva de aqui e aqui minha dinâmica está expandendo mas aqui está entrando e não é polinômios não fazem isso então o que que eles fizeram? tipo está joia então a gente perturba a família muda a família para destruir o ponto parabólico para ter dois pontos repulsores demonstra que aqui dentro tem polinômio e volta para trás e tipo está bom você pode fazer isso por um dois três quatro cinco seis sete oito boetas mas todo o mundo na minha família tem um ponto fixo parabólico então isso sugere que talvez você precisaria lidar com o ponto parabólico e talvez estes caras de aqui são de fato cruzamento entre grupo modular e mapas quadráticos mas mapas quadráticos parabólicos pois todo o mundo tem um ponto fixo parabólico e aí a gente considera então uma família de mapas quadráticos com ponto fixo parabólico e esta é a família peruan é a família de mapa pi a de z z mais um sobre z mais a com a complexo e para todo o mundo infinito é fixo mas desta vez parabólico então tem uma direção atratora e uma direção repulsora e a gente pode considerar pode definir conjunto de julia cheio exatamente da mesma forma que por polinômios o conjunto dos pontos que não vão para infinito com órbita limitada e dá para desenhar aqui infinito é este pontinho de aqui bom este de aqui está muito colorido vamos ver este de aqui infinito é este de aqui e todo o vermelho é a bacia de atração de infinito todos estes pontos estão indo para infinito os pontos pretos não estão indo para infinito são o conjunto de julia cheio aqui outro exemplo em preto são os pontos que não vão para infinito baixa iteração e em vermelho são os pontos que vão infinito a bacia de atração aqui também em preto são pontos que não vão infinito e em várias cores são os pontos que vão infinito as cores são porque vão infinito com rapidez diferente e aí também eu estes três que desenhei aqui os três são conexos como conjunto de julia cheio mas eu prometo existem desconexos e aí também então dá para definir o lugar de conexidade conjunto de parâmetros está ok meu conjunto de julia cheio é conexo desculpa Luna sim eu falei perdido essa aplicação P de A não é uma transformação de Mabel não se você escrever isso de aqui como integral 2 você bota Z por baixo vira Z ao quadrado tem outras perguntas por certo eu não parei para perguntar se tinha perguntas sim Fácil tem uma explicação para isso em dois minutos não dá para fazer explicação desculpa mas posso te explicar depois tem uma explicação diferente de porque estes de aqui são fractais e estes de aqui é um fractal pois estes de aqui é o plano dinâmico estes de aqui é o plano de parâmetros no plano no plano dinâmico em geral pedazinhos pequenos tem interados que crescem e parecem pedazinhos grandes parecem o conjunto de julia que é a fronteira do preto aí isto de aqui é um fractal e se você olhar a fronteira agora eu não consigo desenhar a fronteira mas enfim tudo aquilo que está seria assim acontece que todo ponto aqui se você pegar iteradas você vai não não consigo em dois minutos desculpa eu estava tentando me estava empolgando mas em dois minutos fica vou ter que te contar mais coisas e mas se parece porque é um mapa racional volta todo pontinho aqui se você está aqui volta aí dentro e se você não está onde está o ponto crítico teu mapa holomorfo é conforme então você segue vendo a mesma coisa tá essa aplicação em 30 segundos você compra fora do ponto crítico teu mapa é conforme então segue vendo a mesma coisa e quando você volta aqui então você volta vendo mais ou menos a mesma coisa aqui teu ponto crítico por exemplo está aqui e por isso de fato você vê aqui a mesma coisa que você vê aqui tem outras perguntas? jóia tá bom o que eu estava falando tá que estes caras de aqui em preto a gente vê o complementário da bacia de atração de infinito e a gente pode considerar o conjunto dos parâmetros A tal que este preto é um pedaço só é conexo e é um lugar de conexidade que é este caro de aqui aquilo que se chama de mandebrot parabolico por quê? porque se aparece o mandebrot e de fato é o meu morfo o mandebrot é um resultado recente de Carsten Petersen e Pascal Rocha mas é sobre uma família com ponto fixo parabólico todo mundo aqui dentro tem infinito parabólico que é este de aqui tá bom então o que a gente fez a gente definiu um cruzamento entre um desses mapas quadráticos parabólicos e o grupo modular para ser uma correspondência 2-2 tal que no aberto a dinâmica é a mesma dinâmica do grupo modular e por dentro a gente tem a dinâmica do meu mapa parabólico de fato aqui é conjugado a minha mapa parabólico numa vizinhança do conjunto de Júlio Acheio aqui aqui de fato a gente tem o inverso no meu conjunto de Júlio Acheio é por como construíram estas coisas que aqui você tem o inverso deste jeito e o que a gente demonstrou a gente demonstrou por fim que para todo mundo no meu lugar quadráticos desta família depois a gente já que estava deu toda uma teoria dinâmica para esta família descreviu esta família mais ou menos como estão descritos os polinômios deu várias propriedades e demonstrou várias coisas e demonstrou que o lugar de conexidade do meu mandebrote modular que é um conjunto de lugar de conexidade da minha família de cruzamento é de fato o meu morfo ao meu mandebrote parabólico e esse o meu morfismo é dinâmico o que eu quero dizer quero dizer que se eu envio um A a um A então na minha correspondência FA eu tenho cruzamento entre grupo modular e PA onde o A é o A da imagem é mais fácil que as imagens então a gente demonstrou que tem um homomorfismo entre esse cara e esse cara então o que? meu homomorfismo vai mandar esse ponto nesse ponto de aqui e esse ponto por essa A eu tenho esse conjunto limite e nesse ponto por essa A grande eu tenho esse conjunto limite esse conjunto de Juiachelle e minha correspondência aqui tem o grupo modular aqui fora mas aqui dentro a dinâmica é a dinâmica desse mapa de aqui de fato você pode ver que se parecem bastante esse pontinho aqui que é o centro da componente perbólica de período 2 que é o parâmetro é para esse parâmetro aqui a gente vê essa correspondência esse conjunto limite aqui fora a gente tem o grupo modular e por dentro a gente tem que ter a dinâmica da imagem por esse mapa do mapa aqui que é dado por esse cara de aqui de fato aqui a gente vê dois cópias desse cara de aqui e esse pontinho de aqui vai nesse pontinho de aqui esse pontinho de aqui o conjunto limite é esse de aqui e nesse conjunto de aqui o conjunto de julha cheio é esse de aqui e aqui você vê duas cópias desse cara de aqui um de aqui e um de aqui sim de fato sim porque bom tem duas coisas primeiro a conjetura não fazia muito sentido porque era para lidar com mapas parabólicos diretamente tipo a conjetura certa seria aqui dentro todo mundo é cruzamento mas entra um grupo modular e um mapa quadrático parabólico que é um destes caras de aqui e isso é verdade e este cara é homeomorfo ao lugar de conexidade destes caras que é o mandebrote parabólico sim mas considerado que este cara de aqui é homeomorfo ao mandebrote de fato isso de aqui acaba sendo também homeomorfo ao mandebrote só que o homeomorfismo já não não acho que é dinâmico pois não acho que o homeomorfismo que demonstraram Carsten e Pascal entre o o o o parabólico e o o o dinâmico no sentido que se você manda um ponto no outro então tem restrições dinamicamente conjugadas eu acho que valem para um monte de pontos mas não para todo porque tem um problema com os pontos de Kramer coisas assim mas os conjuntos de per si sim são homeomorfos e eu tinha pensado falar algo da prova mas honestamente me parece que já falei bastante e só isso queria dizer que tem toda uma teoria feita para mapas polinomiais feita por Duadier Hubbard nos anos 80 90 90 90 que utiliza o fato que é fundamentalmente baseada sobre o fato que se você está fora do conjunto de Julia cheio se você está perto de infinito você é z² mais c se você está perto de infinito mais c não é importante aquilo que é importante é z vai para z² aquele termo forte e de fato tem um mapa que te diz tem uma conjugação que te diz que a tua dinâmica fora do conjunto de Julia cheio é a dinâmica do mapa z vai para z² que é o termo forte e utilizando a estrutura do mapa z vai para z² eles constroem várias coisas várias propriedades de dinâmica dos polinômios e a gente consegue fazer a mesma coisa neste caso só que a gente fora do meu conjunto limite já não temos z vai para z² a gente tem o grupo modular mas utilizando a estrutura do grupo modular a gente consegue dizer um monte de coisas sobre a nossa família é a última coisa que eu queria dizer bom essas são ideias de como demonstrar mas já não faço é o último obrigado pela atenção muito obrigado luna pela palestra eu tenho uma pergunta ingênua não conheço muito a área mas no início você mencionou dois teoremas que parecem ser fundamentais no estudo de aplicações racionais e no estudo de grupos kleinianos teoremas de finitude de Alford e de Sullivan tem um teorema de finitude parecido no caso de correspondências não e não acho que o fato é que estas correspondências particulares é uma família só que foi o capo seria cozinhada mas provavelmente não se diz assim em português foi criada para que tivesse esses conjuntos limites feitos de uma coisa de uma determinada forma mas no geral você ter teu ponto que vai para dois pontos 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 isso nem necessariamente tem um conjunto limite então menos ainda menos algo que necessariamente voltaria de forma finita coisas assim tem dinâmica bastante bizarra no mundo das correspondências mas também existe dinâmica bem comportada e bem comportada que pode englobar um mundo diferente mas é tudo um outro mundo de fato foi Patu que cem anos atrás começou a olhar correspondência dizendo nossa tem dinâmica bem complicada aí dentro seria interessado entender lá mas espero botar aqui para frente nunca botou mas enfim então talvez dá para considerar condições tal que uma coisa assim aconteceria mas no geral 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 diria que não muito obrigado mais perguntas obrigado uh thank you luna for the very nice presentation so i find this very interesting the fact that from this meeting you have a nice homeomorphism between the julia set to the limit set of your group of your group action but in general this limit set for the group is known like is known how it looks but also the limit set of the julia like would it possible to use this to exclude some parameters that you say that a priori you will not be able to do this matting not sure i understand so i'm saying that i mean maybe i don't understand what i'm saying so if everything is correct in my mind so you have this homeomorphism between the julia set and the limit point of the of your group action right no these things wait stay with me okay here inside here you have some julia set and here you have group action and they actually match together but the homeomorphism you have is between the part that looks like a julia set and the actual julia set okay it's not exactly from the between the julia set and the no what you have is then the fact that actually you have a homeomorphism between your limit set in your group action and your julia set this you do have even if I didn't speak about that here is what I was saying yesterday you have the koski mark that patch your two things together yeah that's what I'm talking about yes okay so I'm saying that this you don't expect to have it for all the parameters from your holomorphic map dispatching map is not holomorphic it's not even differentiable I think that we're speaking about different things so I'm saying that this homeomorphism between the julia set and the limit set for the group action which is just this real line yes 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 I'm saying do you expect this to hold for any parameter in the this does hold actually for any parameter there is a map that is called the minkowski map that actually conjugated the dynamics of a quadratic polynomial qc of zeta zeta square plus c on the julia set to the real line consider this as a limit set for the modular group this thing you do have it for all c because here for all c such that your julia set is locally connected because in other cases it doesn't make any sense okay so yeah okay so are there something interesting to study like all the groups like you take any other subgroup like PSL a discrete subgroup of PSL to R for instance would you have something ah good question I don't know I mean if you change group and you don't have the module group there may be something that brings you to some dynamics of some map and there may be not so I'm thinking like that might be good to study the dynamics using the dynamics of the limits that you have in the julia set if you manage to get some patching thing yes okay I think that's what I wanted to say any other question tranquilo yes 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 Essa relação é única, você me dá uma correspondência para o meu mapa racional. Sim. Quando você fez a mesma coisa para o grupo clareneano, isso não é um bocado, o fato, você me dá uma correspondência para o conjunto de geradores do grupo clareneano. Então, eu queria saber, você pode pegar o treino de geradores, aliás, pode agregar graus na sua correspondência, mas são uma coisa que não são necessária. Olha, agregar graus, a gente não sabemos, mas que essa coisa você possa fazer para, se em lugar do grupo modular você pegar free product, C2, C3, não sei como dizer isso em português. Gente aqui dentro, grupos aqui dentro. Aí dá para ter correspondências que são cruzamentos entre a gente aqui dentro, no descriptiveness locus, e polinômios, por exemplo. Mas se eu entendi a pergunta do Raimundo, não é isso que ele está perguntando. Não está nem no teorema principal, está na definição. Ele quer saber se troca o gerador, escolhe dois outros geradores. Como a dinâmica é relacionada de uma e outra? Imagina que vai ser conjugada. Mas, me digam, né? Tem dois geradores... Se você... Na correspondência? Tem dois geradores de um grupo. Tá, tem uma correspondência. Tem um produto. Agrega isso ao conjunto de geradores. Isso também continua sendo um conjunto de geradores. E a sua correspondência agora tem um grão maior. Mesmo grupo ou mesmo grupo? Qual é a relação entre a primeira correspondência e a segunda correspondência? Não faço ideia. Boa pergunta. A minha pergunta é, os meetings são entre grupos e dinâmicas, ou é entre conjuntos de geradores de um grupo e dinâmica? Neste caso, que tem este meeting entre este grupo, grupo modular e mapas racionais, estão considerando geradores. Que geradores você está utilizando? Porque está cozinhada, considerando que os geradores de fato morando aí dentro. Não tem nenhuma razão para pensar que as correspondências seriam relacionadas se vêm do mesmo grupo. Isso é de uma variante... Acho que vai ter coisa... Se você pegar sempre dois e dois, você acha que sempre vai achar o isomorfismo entre um e outro. Mas não tenho pensado nisso daqui, honestamente. Se você começar a multiplicar e pegar a correspondência, acha que o seu polinômio talvez não seja irredutível aí. Aí talvez as coisas que você pega são um pouco estranhas. Pois também tem isso que dizer. Mas... A cara seria diferente, mas imagina que teria uma mudança de coordenadas. Mas estou chutando, não fiz a continha, honestamente, Raimundo, por ser honesta. Trabalhei com isso da família, de fato. Mais alguma pergunta para a Luna? Bom, se não é o caso, vamos agradecer a Luna novamente. Obrigada.